Alunos da rede pública pecaram 22 dias sem aula. Mas como que fica agora a reposição desse tempo parado? Quem conta pra gente é a repórter Maíra Guedes. Maíra, você. Foram 22 dias corridos de greve e 16 dias de aulas que foram perdidas nas escolas públicas até que se chegou a um acordo entre o GDF e também o Sindicato dos Professores. Agora foi definida a reposição dessas aulas. Reposição que vai ser feita no mês de junho, aos sábados e também em parte do recesso. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o diretor aqui do Centro Educacional número 11 de Ceilândia, Kiko Gadelha, que tá aqui com a gente. Kiko, vocês ainda não receberam o documento da Secretaria definindo o calendário, mas o que já foi repassado é o quê? Isso, que terá reposição aos sábados e também nesse recesso. A gente não recebeu o documento, falaram que até o fim da tarde mandariam pra gente hoje, mas a gente já tá articulando com os professores como será essa reposição em formato de aula, aos sábados. E como a gente tem três turnos bem extensos, a gente já tem que começar a se organizar. O que vocês sabem por enquanto é que todos os sábados de junho serão dias letivos, né? E em julho, parte das férias do recesso vai ser usado. Isso vocês ainda não definiram como é que vai ficar cada turma, já que aqui nessa escola tem educação fundamental, ensino médio e educação de jovens letras. Isso, a gente tem um público muito extenso, quase mais de dois mil alunos, né? Pela manhã ensino médio, a tarde ensino fundamental e à noite eja. A gente não tem ensino definido. Sabemos que tal data vai ser em tal dia ainda, né? Uma segunda que parou, vai repou o sábado como se fosse uma segunda. Sempre uma reposição de conteúdo. Agora, é possível recuperar todo o conteúdo desse período em que houve a paralisação? Sim, é bem possível que os professores estão bem empenhados, mas a gente talvez vá usar alguns tipos de tecnologia, né? Aula remota, algumas coisas também, para complementar mais ainda. Porque essa escola é uma escola que tem, vamos dizer, um grande índice de aprovação na UNB. Os meninos estão muito, muito, muito procurando esse tipo de reposição. Junto com os pais, também estão muito preocupados. Eita, rapaz! E na minha época de estudante, eu ia ficar louco. Porque esse negócio de aula no sábado, né? Mas é o único jeito agora que eles arrumaram de repor as aulas perdidas aí nesses mais de 20 dias de greve, tá certo?